o que? dá o like e se inscreve no canal é isso aí garota gente acabei de descer e vou subir novamente porque eu só achei as jacas de vez gente acabei de descer Júlia para Júlia por favor gente acabei de descer acabei de descer e vou ter que subir novamente porque arranquei duas jacas e vai vou deixar você falar agora gente acabei de descer e vou subir novamente porque achei duas de vez Júlia desce daqui Júlia